Olá, tudo bem com você? Espero que sim, eu sou o Fábio Costa, muito prazer em vê-lo pela primeira vez, se for a sua primeira vez aqui assistindo aos vídeos do nosso canal do Observatório da TV, ou se você já acompanha, é um prazer revê-los e revê-las, e revê-los com X no lugar do O e do A, tá bom? Bom, este é mais um Curiosidades da TV, antes de começar aqui o nosso vídeo, peço a você que se inscreva no nosso canal pra receber as notificações sobre aquilo que nós publicamos aqui pra vocês, de segunda a sexta, todo dia tem um vídeo diferente, fora outras coisas que surgirem pelo meio, tá? Então pra você não perder nada, inscreva-se, ative o sininho, que você fica público, certo? Nosso tema nesta semana, são dois, na verdade, é um tema duplo, né? O grande tema são as reprises das novelas, que dão muito o que falar, todo mundo especula, procura saber, tem curiosidade, manifesta a sua felicidade, ou sua tristeza, seu desprezo pela escolha, né? E neste ano de 2020, o Canal Viva completou 10 anos, no mês de maio, e poucos dias antes do Canal Viva, o Vale a Pena Ver de Novo, exibindo novelas, porque antes exibia outras coisas, inclusive até fora da TV Globo, exibindo novelas, o Vale a Pena Ver de Novo, em maio, também completou aniversário, 40 anos da estreia, né? A primeira novela exibida com essa denominação pela TV Globo, Vale a Pena Ver de Novo, em reprise, foi Dona Xepa, em 1980. É uma novela das seis, do Gilberto Braga, escrita a partir de uma peça, do Pedro Bloch, né? Que havia sido exibida originalmente em 1977. E poucas semanas antes da estreia dessa reprise, no Vale a Pena Ver de Novo, havia sido relembrada num pequeno compacto, à noite, no Festival 15 Anos, que a TV Globo exibiu naquela época, né? Entre janeiro e abril, justamente de 1980. Desde então, já foram exibidas quase 100 reprises, nesses 40 anos, porque elas têm durações variadas, os capítulos também têm durações variadas, enfim, né? E a grande maioria dessas novelas, originalmente, foi exibida em horários, vamos dizer assim, mais leves, né? As novelas das seis e as novelas das sete, são as grandes campeãs. No Canal Viva, já há um pouco mais de variedade, né? Entre as novelas das seis, das sete e das oito, porém, com bastante vantagem para as seis e oito. As das sete ficam um pouco pra trás, né? Existe alguma reserva qualquer em relação a exibir novelas das sete no Canal Viva, embora atualmente, por exemplo, nós tenhamos Breca e Chique no ar, que foi uma novela das sete, em 1987, e vai ser substituída por outra novela das sete, Sassaricando, de Silvio de Abreu, que também foi a sua substituta na exibição original, se nada mudar, né? Será Sassaricando. Aí nós chegamos ao tema do nosso vídeo, que com 40 anos de Vale a Pena Ver de Novo e 10 anos de Canal Viva, o Canal Viva já exibiu aí cerca de 50 novelas, um pouco menos do que isso, né? Tá ali nas 40 e tantas. Vale a Pena Ver de Novo em 100, 90 e poucas, quase 100. Fica o questionamento. Quais são os autores campeões de reprises nesses canais? Pois é. 50 ou 40? Me confundo muito com o número de reprises do Canal Viva. 10 anos, 3 horários e tal, mas eu acho que é 40 e tantas. Não me lembro agora o número de cabeça. O grande campeão do Canal Viva nesses 10 anos, lembrando que nós estamos falando aqui de vezes em que esse autor foi reprisado e contando apenas as novelas, né? Por quê? Eu considerei esse critério mais justo para nós fazermos essa curiosidade da TV, do programa de hoje, porque minisséries, o Canal Viva também exibe, inclusive atualmente está no ar Dona Flor e seus dois maridos, né? Mas houve um tempo em que não houve as minisséries, né? Elas começaram junto com o canal, foram exibidas por vários anos, pararam, depois voltaram, depois pararam de novo, né? E agora estão com exibição como se fossem séries, todos os domingos apenas. Então, por exemplo, Dona Flor, que tem acho que 16 capítulos, salvo engano, vai ficar no ar por 16 semanas, né? Então, como há essa mudança de ciclo de exibição e pausas sem minisséries na programação do Canal Viva, optamos por citar só as novelas. E o campeão de novelas do Canal Viva nesses 10 anos é Agnaldo Silva. Porque Agnaldo Silva é um dos autores de Vale Tudo, que já foi exibida duas vezes pelo Canal Viva, entre 2010 e 2011, e em 2018, até o comecinho de 2019, né? E, então, só aí nós temos duas. Ele foi autor de Roque Santeiro, com Dias Gomes, três. Foi autor de Tieta, com Ana Maria Moretzon e Ricardo Linhares. Com os mesmos autores, escreveu Pedra Sobre Pedra, também escreveu Fera Ferida, e sem Ana Maria, mas com Ricardo, escreveu A Indomada e Porto dos Milagres, né? Então, nesses 10 anos, nós tivemos praticamente uma novela por ano que tem texto de Agnaldo Silva no Canal Viva, é o grande campeão. Oito novelas até agora. E, também, para essa relação, nós não estamos considerando Mulheres Apaixonados, que ainda não estreou, e nem Sassaricando. Para essa contagem, a última novela considerada foi Chocolate com Pimenta, tá? Em segundo lugar, com seis cartazes no Canal Viva, fica Manuel Carlos, que teve Por Amor, exibida duas vezes, não é? Já na inauguração do canal, em 2010, e também em 2017. Então, aí nós já contamos duas. Baila Comigo, Felicidade, Laços de Família, História de Amor. Seis. Então, esses são os dois autores campeões. Depois disso, começa a ter bastante com quatro, ou com três, né? Benedito Rui Barbosa, já teve Caboclo, assim, A Moça, Terra Nostra, Rei do Gado, né? Glória Pérez, já teve três. O Clone, Barriga de Aluguel, né? Plode Coração, né? São tantas reprises e tantas especulações de reprise e atrasos de reprise que a gente acaba se embananando um pouco, tem que ter atenção. Optei por citar apenas os dois campeões. Portanto, no Canal Viva, até agora, Agnaldo Silva e Manuel Carlos. De vezes no ar e não de audiência, tá bom, gente? Não distorçam por aí, né? E, não vale a pena ver de novo, nesses 40 anos, o grande campeão de texto no ar, em ocasiões, é Silvio de Abreu, atualmente. Em contagens anteriores que eu fiz da mesma natureza, para o meu uso particular, por curiosidade mesmo, o campeão já havia sido Cassiano Gabos Mendes, já havia sido Walter Negrão, né? E agora é Silvio de Abreu. Por quê? As levas de trabalhos não têm muito critério para ser reprisadas, né? Já tivemos reprises de novelas que não haviam feito tanto sucesso assim da primeira vez, já tivemos mais de uma reprise de várias novelas, né? Então, isso também vai ser levado em conta para esse resultado. Isso também é levado em conta para esse resultado. Silvio de Abreu já esteve em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, desde 1980, em 10 ocasiões. Quais são elas? De novelas que ele escreveu, que ele assinou, é o autor titular, nós temos Pecado Rasgado, que foi sua primeira novela na TV Globo, em 78, foi reprisada. Jogo da Vida, também foi. Vereda Tropical, com argumento e supervisão do Silvio, também foi. Cambalacho, também foi. Sasaricano, também foi. Rainha da Sucata, também foi. A Próxima Vítima, também foi. Deus Nos Acuda, que é de antes, também foi. E Belíssima, também foi. E completando as 10, nós temos Plumas e Paetês, que foi iniciada pelo Cassiano Gabos Mendes, pelo Cassiano Gabos Mendes, e até o capítulo 100, mais ou menos, foi escrita por ele, que sofreu um infarte, precisou largar o trabalho, e indicou para substituí-lo o Silvio de Abreu, que levou a novela até o fim, o capítulo 191. Então, escreveram, basicamente, ali, cada um à metade. Considerando que nós estamos levando em conta a presença desse profissional na escrita da novela, Plumas e Paetês deve ser contada, então o Silvio de Abreu é o campeão com 10 novelas. E, em seguida, o vice-campeão do Vale a Pena Ver de Novo, nesses 40 anos, é Walter Negrão, com 9 trabalhos. Pois é, se a gente para para contar, às vezes se surpreende com um dado como esse, né? Walter Negrão, além de ter escrito As Três Marias, em substituição a Wilson Rocha, em 81, né? Ele também escreveu, em parceria com Antônio Calmon, Top Model, então são duas novelas, e mais sete de sua própria autoria, sem dividir com ninguém. Que quais foram, né? Quais foram elas? Então, nove vezes Walter Negrão foi autor do cartaz do Vale a Pena Ver de Novo, nenhuma delas reprisada mais de uma vez, né? Ao contrário do Maneco, no Viva, e do Agnaldo, no Vale a Pena Ver de Novo, que fica pouquíssimo atrás, com as duas vezes de Senhora do Destino, né? E aí nós começamos a ter autores de grande sucesso, mas que não figuraram tantas vezes assim, né? No Viva, Gilberto Braga é um dos campeões, já foi bastante reprisado, mas não vale a pena ver de novo, só teve cinco novelas. A inaugural, Dona Xepa, né? Também Vale Tudo, Água Viva, Força de um Desejo, Celebridade. Então, cruzar essas listas é muito curioso, realmente, fazendo jus aqui ao nome do nosso quadro, porque as reprises têm fãs ardorosos que desejam que determinada novela seja reprisada, autores com os seus fãs que, não importa o que o autor fez, eles querem que esse autor seja reprisado, né? Até mais de uma vez a mesma novela, estamos aí com comemorações pela internet, com a volta de Laços de Família, pela segunda vez na Globo, pela terceira vez em 20 anos, se contar a apresentação do Canal Viva. Vamos ter Sassari Kando reprisada mais uma vez, depois de já ter sido, mais o seu remake atualizado, Haja Coração, também em reprise, ao mesmo tempo, que até certo ponto a gente não consegue entender porquê, mas enfim, né? E Valcir Carrasco, com Eta Mundo Bom, não vale a pena ver de novo, chocolate com pimenta no Canal Viva, e provavelmente outras dobradinhas virão, porque por mais que se critique, elas têm feito sucesso. E essas foram as curiosidades da TV desta semana, na próxima quarta-feira tem mais, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.